Eu já falei pra essa mina não beber Eu já falei pra essa mina não bafurar Que ela fica louca em uma onda profunda No meio do baile ela faz várias loucuras No meio do baile ela faz várias loucuras Ó, a realidade da mulherada é essa aqui ó Ô, maluca, pajouca, cabunda E aí, curirinho, vambora, 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 vambora E a gente mal é pro ele, porra Ô, maluca, pajouca, cabunda Pajouca, cabunda Pajouca, cabunda Vai, vai, sinta essa bunda no chão Vai, vai, quente essa bunda no chão Vai, vai, bote essa bunda no chão Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão Vai, vai, sinta essa bunda no chão Vai, vai, quente essa bunda no chão Vai, vai, bote essa bunda no chão Tchchê Kuliri, até que fim Vamo assim, vamo assim, vamo assim Vamos assim, vamos assim, vamos assim, vamos assim Eu já falei pra essa mina não beber Eu já falei pra essa mina não bafurar Que ela fica louca em uma onda profunda No meio do baile ela faz várias loucuras No meio do baile ela faz várias loucuras Ó, a realidade da mulherada é essa aqui ó Ô, maluca, pajoca, cabunda E aí, curirinho, vambora, 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 vambora E a gente mal é com ele Ô, maluca, pajoca, cabunda Pajoca, cabunda Vai, vai, sinta essa bunda no chão Vai, vai, quente essa bunda no chão Vai, vai, bote essa bunda no chão Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão Vai, vai, sinta essa bunda no chão Vai, vai, bote essa bunda no chão Vai, vai, bote essa bunda no chão DJ Curiri Até que fim Vamos assim, vamos assim, vamos assim, vamos assim Vamos assim, vamos assim, vamos assim, vamos assim Ó, ó Tchau 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 Tchau